Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World aqui na tribo das crianças despreparadas e eu acho que eu cometi um erro gigante no episódio passado, você falou assim, ué Marcelo, com o que ele cometi um erro gigante no ataque aqui, o que aconteceu? Não, não é mano, acho que eu não deveria ter feito o piso aqui, muito menos de madeira, talvez o piso até seja uma coisa que talvez eu poderia ter feito, mas de madeira acho que não né, acho que de madeira não é uma boa ideia, porque pode acabar me prejudicando depois, deixa eu ir buscar essa espada aqui, priorizar o transporte, ou o Kenta, vem só aqui equipar e depois ele volta pra... beleza, eu quero começar a fazer essa parte aqui da defesa né, eles já começaram a construir talvez, mas eu acho que eu preciso de mais bancadas, esse aqui tá... tá atirando mano, olha, que interessante, ninguém cortou a praga aqui, pronto, vamos lá, eu quero começar a mudar os negócios aqui de lugar né, B é pra reinstalar, isso aqui eu tinha mandado já trocar né, deixa eu afastar mais um pouco aqui, depois eu só giro, o mais importante é trazer pra cá primeiro, tem uma porcaria de uma lâmpada ali, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, e pra cá, pronto, agora aqui vai ser minha sala de jantar, oficina não né, ô Jana, dá um jeito aqui, e falta pôr teto aqui, acho que tá sem telhado, falar em telhado, tem um detalhezinho que é... aí, acho que ninguém percebeu, tem uma construção inutilizável aqui devido ao telhado, e é exatamente o... o scanner aqui ó, ele tá com um telhadinho em cima dele, tem que tirar esse telhado aqui ó, tem guia que tem que tirar, priorizar, remover no telhado pra começar a trabalhar, eu não sei se o piso vai afetar aqui, mas eu acho que não, eu acho que não, porque se afetasse ele teria aqui algumas coisas aqui que mostrariam isso né, por exemplo, na bancada de pesquisa tem lá os dados aqui que mostram, caramba, tá sem iluminação aqui no local de trabalho, porra, luminária de parede, missão, uma luminária pra você, uma luminária pra você, e uma luminária... deixar bem iluminada aqui, aqui, e aqui, construção substancial, não quero saber, é... o que que eu vou fazer? acho que eu tenho que liberar a minha oficina aqui pra voltar a quebrar os blocos né, tá suspenso tudo ó, vou voltar a produzir os blocos aqui, qualquer bloco, e qualquer bloco, eles tão jogando no chão? não, não é melhor estoque não, larga no chão, tarefa, detalhes, larga no chão, aí, voltar a fabricar pedra esse cavalo aqui, comida o que mais que falta? eu acho que eu fiz errado isso aqui né isso aqui eu não posso fechar galinhas se juntaram, mas eu acho que não foi aqui não é, não foi aqui, foi em outro mapa tem um lado positivo e um lado negativo né, de você tentar enganar o Randy com várias vilas fantasma né, o lado negativo é que as vezes coisas boas vão pra lá né, mas no geralzão acho que você sai no lucro fazendo isso tá, no geralzão acho que você sai no lucro, preciso de mais lâmpada aqui, desconstrói essa lâmpada, desconstrói essa lâmpada, mobília mobília iluminária de parede o grupo caçador de humano vamos ver onde é peraí não é aqui aí aí ó, tá vendo? essa é uma coisa a menos pra me preocupar aqui na base principal ó copia isso aqui uma aqui uma aqui e uma aqui e uma aqui e uma aqui mais uma aqui no cantinho só pra acho que uma vai ficar sem sem receber energia né essa daqui no bem acho que vai ficar sem receber energia vamos acelerar isso aqui vamos acelerar bem acelerado e aí começar a desmontar esses mecanoides vai dar bastante aço só de ceifador tem 27 cada um dá 15 né tá bom vai dar bastante 300 400 né pouco menos de de 500 aí não importa importante que vai ser é um aço que vai me fazer a diferença é o kenta que pôde voltar a arma dele eu preciso fabricar armadura decente pro kenta é no outro mapa isso aí esse pato aí vocês ignoram adicionar tarefa fabricar uma armadura de placa não já mandei fazer duas aqui só o material eu proibi urânio né mas eu só tenho 9 também urânio aqui prata não madeira e aço quem tem que fazer isso aqui deixa eu ignorar aqui ó aí é o jefferson que faz isso não é não é o alexandre o alexandre o intelectual fabricador deixa eu priorizar ali o trabalho tem bastante madeira hein não sei não me parece uma boa ideia fazer talvez eu pudesse passar minha oficina pra cá né não me parece uma má ideia não mudar minha oficina pra cá mais perto aqui da onde as coisas acontecem aumentar essa área aqui assim ó 11 12 13 14 tem que ser 16 total né 16 tá bom acho que isso aqui tá bom passar uma oficina pra cá ó tá muito apertado aqui já eu preciso de mais lugar de fabricação o alexandre tá largando o braço ali ó o truta tá pelado ele não tá pelado ele só tá sem blusa mas ele tá de calça e capacete tá pro reward já é muita coisa né oh mano eu tenho três responsáveis pela construção agora só que eu tenho que remover essa área aqui e construir aqui de calcário ó que eu não vou ter eu preciso iluminar isso aqui ainda aí terminou a construção da armadura de placa terminou kenta excelente hein bruto quenta ficou bruto agora hein cinto escudo armadura de placa de madeira e capacete avançado excelente tudo excelente ó só o plasma que é que é bom mas pra quem é tá bom né hum essa cama aqui cama médica isso aqui eu não posso tirar como ela vira cama normal cama médica eu não sabia quenta se curou completamente quem é meu outro mili tem mais um não tem ó o truta equipou os equipamentos do quenta morreu o pato lá no outro mapa pouca medicina e entrou alguém lá na outra colônia e agora tanto faz ok aleatoriza aqui tanto faz essa colônia aqui quem é que entrou aqui marfim não marfim não é um bom lugar pra você vai lá pra colônia principal que eu vou te abrigar lá lá tem lugar pra você marfim gocho não deixa eu ver peraí olha fabricar psicopata gatilho fácil oito de construir e fabricar é um bom colono não é um colono ruim não é um colono bom tá vamos no mapa mundo aqui qual que é a colônia essa aqui não é né essa aqui é só aço como é que eu vejo qual que é a colônia que tá tá ah tem nome eu acabei de pôr nome pôr nas colônia seu burro ih qual foi o nome que ficou a colônia hahaha tem uma coisa errada facção despreparados beleza mas tinha o nome a colônia não tinha tá só clicar em formar com a caravana que a que for vai ter o tá voltando sozinho pra cá eu não posso formar caravana aqui ponto de caravana ué ué cadê o mapa lá só tem galinha e mano como é que eu faço pra tirar esse maluco daqui agora olha não é possível você tem que fazer algum esquema aqui que você pode me ajudar mano desconstrói isso aqui olha sem local vazio configurado para armazenamento peraí o mapa mundo e aí 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 se assinar e aí e aí é esse mapa aqui que eu tô não não é mano eu juro pra vocês que e aí e eu não faço a mínima ideia de como é essa aqui não ah Ué, caramba Ah, tá, essa aqui Nossa, Marcela Nossa, que animal, mano Tá, vem você Vem esse pato também, vem os quatro patos Que tá junto, pode trazer tudo E traz esse Nossa, essa colônia aqui que tava Marcada o tempo todo, eu tava achando que era Essa aqui, essa aqui é a minha principal Pô, crianças em choque Nossa, sou uma anta mesmo Deixa eu colocar só um local de casa Aqui pra eu levar esses componentes embora E o aço também se der pra levar Nossa, que vacilo, mano Olha o tempo que eu perdi nisso aqui Ó, fiz de novo, é aqui sua anta Leva os componentes tudo Leva o aço que você conseguiu levar Já vale não Escolha a rota Vem pra cá Ok Confirma E vai Nossa, mano Olha o tempo que eu perdi nisso aqui, velho Tá bom, pelo menos eu aprendi agora, né Tecnicamente eu aprendi agora Já ele aparece aqui trazendo uns patos E nove componentes Não precisa de componente, né Não, nem tanto Tá bom Ele é um bom fabricador Já vou colocar ele full fabricação Mas não saiu ainda O que ele tá esperando? Foi buscar os patos? Nossa, ele foi buscar os patos lá em cima Olha lá, tá esperando os patos Vamos, gente Eu vou ter que cancelar e deixar os patos aqui? Não é possível Não é possível, mano Vai, meu filho Oh, aleluia Aê, tão fazendo as coisas agora aqui Até que enfim, né Posso apurar um chão aqui, né Esse chão aqui ficou bem meia boca agora Mas é extremamente impressionante Tá bom Puxa, ó a gripe Pegou, hein Vai todo mundo pro hospital Ih, os caras fazendo o trenzinho ali Trenzinho da cura Que é isso, gente O que tá acontecendo nessa colônia? O Marfim tá chegando Chegou Beleza, Marfim Você Vai pra Todas as fabricações possíveis Menos arte Forja e costura, né Vou deixar no 2 esse aqui O resto 3 3, 3 Só aqui que é 1, né 1 1 Médico não 1 E básico 2 Aí, beleza O Marfim tem a própria cama, pô E agora vai me ajudar nas forjas Aí nos bagulhos, né Que eu tô precisando de gente aí Na forja Porque Quando tá gente na forja Não tem gente na costura Quando tem gente na costura Não tem gente fabricando E aí eu fico nessa Essa loucura, né Ele vem com uma pistolinha meia boca O que eu tenho de bom aqui pra Acho que esses coletes São tudo de defunto, né Mano, isso aqui tá errado Tarefa Fundir roupa Inclusive de defunto De 0 a 60% Ou de 0 a 100% É de 0 a 100, né De 0 a 100% É... De defunto Roupas limpas Não É isso aqui Ó a festa Tá rolando, hein Tá rolando, hein É hoje, hein Tá chegando gente Nessa colônia Nossa, eu perdi Quase metade do episódio Pra descobrir Que eu tava na colônia errada Parabéns Realmente Eu estou de parabéns Isso aqui Eu vou dobrar ainda Esse muro aqui Aê Moral Moral Moral, hein Mosquito e a Carolina Saírem na porrada Ah, estão descansando Da gripe Vamos ver como é que tá A situação dessa gripe É, gripezinha tranquila Tá nada, mano Estão Tá faltando medicina Subsolo escaneado Urânio Até que enfim, hein O Enguia fez uma O Enguia não tá com gripe Não, né Não Só tem o nariz Destruído Cadê o urânio Agora eu tenho Uma mina de urânio Aqui, hein Só que pra ver Eu acho que Eu tenho que fazer a broca Com a broca Que eu consigo ver Aqui, ó Nossa, do lado dos mecanoides Mano, o urânio Que sacanagem Tá vendo? Dá pra ver, ó Fica verdinho, ó Tá, beleza Deixa escanear o próximo Deixa o Enguia Escaneando aí Poderia usar madeira Também pra fabricar Isso aqui Não, não tô usando não Enfinaria de biocombustível Peraí Tá faltando alguma coisa? O que que tá faltando? Não tá Pra escolher o material Eu tô maluco 70 de madeira Tá, eu tenho 70 de madeira E minha bateria aqui esvaziou É, eles construíram aqui Mas não Terminou de abrir aqui, né É, o truta Truta tá devagar Gente, não tem tanta coisa assim Pra fazer nessa base Pra vocês não estarem fazendo Muito impressionante Minha sala de jantar agora Menos mal Marfim tá dormindo Deixa eu mudar aqui A restrição do Marfim Copia e cola E é o psicopata, né Ele também pode esquartejar A humana, então Tarefa Esquartejar Criatura Detalhe Humano Não é essa Cadáveres humanos Pode ser o mosquito Eu tenho que criar mais uma, né Eu não posso escolher mais de um Tem que criar mais uma Tem que copiar essa aqui No caso Copia ela Cola Detalhes Copiei o errado Parabéns É esse aqui que eu copiei Copia, cola Detalhes É o Marfim Que pode esquartejar também Mesmo tendo o cozinhar Um pouco mais baixo Vixe, caiu o espaço De aeronave lá Do outro lado Eu poderia fabricar As próximas peças De aço Eu tenho bastante aço Não tenho? Pra fabricar armadura de placa 185 só Caramba Achei que eu tinha mais aço Ah é Eu repus a Tinha esquecido Que eu repus aqui A munição Aqui, pô Mas eu tenho muito aço Pra fazer Olha isso Cadê o Marfim? Aí Feito trabalhar Oxê Que preguiça é essa? Deixa eu mudar aqui Pra em vez de madeira Pra aço Aí, boa Agora sim Agora voltou a funcionar Minha base E agora eu vou começar A entrar gente E essa gripe Tem que esperar Acabar essa gripe Pra terminar o episódio 40, 36 37, 37 44, 40 54, 37 Você não tem gripe? Quem tá pior aqui 59, 30 É o Elonos, né? É o Elonos Ele tá perdendo aqui No tratamento dele Eu tenho medicina melhor Não tenho? Mas deveria ter, mano É... Marfim Prioriza aqui Fazer uma medicina boa Eu não tenho medicina Eu vou precisar Dessa medicina aqui Não importa Passa a faca É a Caroline, né? Péssimo momento, hein? Pro mil vazão Eles vão atacar imediatamente O que que são? Vão cair dentro da base? Nice Muito bom Muito bom Vem pra cá Todo mundo Ou pra cá Cadê o Kenta? O Kenta tá equipadaço, hein, mano? Tô até com medo do Kenta Porrada Ô, Ieda Você também podia ajudar nós, né? Ai, que bicho miserável Eles foram lá Não iam as torretas, mano A porta aqui tava aberta Poxa, Kenta Pô, essa porta aberta aqui Foi sacanagem Essa porta aberta aqui Foi sacanagem pura Elonos, você precisa ir Se cuidar, mano Você tá com gripe E sua gripe não tá legal Nossa, mano Kenta, vai Se cuidar também Acelera Broto de Ambrose Eu preciso dessa medicina aí Isso, leva pra lá Não é no Kenta Não é no Kenta Era o Elonos, né? Ele foi buscar medicina? Foi, beleza Menos mal Ele ficou com a gripe pior Porque ele tava curando Todo mundo Antes de se tratar Aí, ó Não é pra ele tá fazendo isso Mas ele tá indo bem Na cura Mesmo assim Não tá legal Se curou 71% Beleza Isso é bom Tô preocupado, hein Tô preocupado com Elonos, hein Ah, tem que ser aqui Não é aqui Plastiaço Tá, beleza Essa colônia aqui, ó Eu vou lá buscar Tô preocupado com Elonos, mano O Kenta já tá em 80% A humanidade Marfim nem tem Jana tá em 77% Em humanidade Humanidade Imunidade Trabalho Elonos Repousar em primeiro lugar Só que ele tá com o médico Primeiro repousar Aí Primeiro você repousa Depois Quem é meu outro médico? É o Jefferson Doze de medicina Aonde esses produtos? Esses produtos variados Oh, é lá no outro Ah, não, é aqui Boa Peraí, mas primeiro Tô preocupado com Elonos, mano Vocês não tão entendendo A minha situação aqui O Jefferson tem que fazer Esse tratamento dele Agora eu tenho medicina Saúde 57, 57 Jefferson, vem cá Pode ser tratado em 7 horas, ok Enquanto não chega a hora De ele ser tratado Ai, mano Tá tenso esse episódio aqui Eu preciso curar essa gripe Antes de acabar o episódio Quem é que faz o bagulho Mesmo é o Kenta, né Ele tá bem bichado O Jefferson é o outro Que pode fazer Como é que tá a gripe Cadê os caras? Vamos lá Vamos negociar Ok Eu preciso de todos os seus componentes Na verdade eu preciso mais do aço No momento, né Componente eu até tenho bastante Todo o seu aço O que que você compra O meu aqui Sua jaqueta já tá em 50% 51% Calça 98% não Os capacetes 51% Essa escultura Pode levar também Colchonete não Cerveja Pode levar tudo As peles Não, pele não Tá, agora compra o restante De componente 1528 Eu posso vender mais umas coisinhas aqui Só pra Só pra zerar, né Tem os patos Vende os patos E vende Essa alpaca, não Essa é fêmea As duas são fêmeas Precisa de uma alpaca macho Não é bem disso aqui também Ah não Já deu o dinheiro, né 1429 Ok Confirmo Aço e componente Consegui de volta Deixa eu só Precisa de mais iluminação aqui dentro depois Preocupação é com elonos Tá meio bagunçado Esse hospital aqui, né Limpa aqui, mano Ah, tem sangue no chão do hospital, velho Boa, que isso 64 65 Beleza, tá vencendo A imunidade tá vencendo 66 E o arroz começou a apodrecer Porque a Ieda tava machucada, né Olha a bagunça que fica a base Quando eles Ficam doentes Olha a zona Alpaca louca Ih, é lá no outro mapa Tá tudo congelado aqui O inverno chegou lá É onda de frio lá, na verdade, né Ainda bem que eu saí de lá O Kenta tá chique, né Olha só esse Kenta, mano O vagabundo Foi pegando as melhores armaduras E foi vestido Não tá nem aí Caravana tá partindo Mosquito, quando você acordar Você só prioriza Transportar esses componentes aqui Só pra Agilizar pra nós Bom, acho que dá pra finalizar Esse episódio já Agora ele já tá Tá vencendo aqui a gripe Tá de boa Beleza, a gente se vê no próximo episódio Aí, tá 2% na frente Não morre mais não Valeu e Falou É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho